Você que deseja ter ótimos resultados na sua criação de aves para a produção de ovos, acompanhe esse vídeo porque eu irei falar de 12 fatores de grande importância para você ter ótimos resultados aí na sua produção. O primeiro fator é desempenho corporal da sua franga na fase de cria e recria e o segundo fator é nível de proteína e cálcio adequado para a linhagem GLC, uma das linhagens hoje mais criada no Brasil e que está tendo ótimos resultados em inúmeras criações. Acompanhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outros amigos criadores que eu tenho certeza que vai ser muito importante para todos vocês. E aqui no canal eu já falei de inúmeras outras linhagens como detalhes da Embrapa 051, da linhagem Carijó, da linhagem High Sex Brawl, daquela antiga linhagem que existia no mercado GLC, já falei da Poideira Negra, já falei de inúmeras linhagens e hoje eu quero trazer mais detalhes da linhagem GLC. Então acompanhe todo esse vídeo, eu tenho certeza que vai ser muito importante. Eu sou Genilson Bezerra, zootecnista e é sempre um grande prazer ter você aqui no canal Sertão Caipira. Vamos ao vídeo. Pessoal, a linhagem GLC, assim como a linhagem Embrapa 051, High Sex Brawl, possui uma tabela que você, criador, deve possuir essa tabela para acompanhar desempenho zootécnico relacionado a peso corporal e consumo de ração por semana. Por exemplo, a GLC, na fase de cria e recria, essa tabela mostra para o produtor que na primeira semana essa ave tem que possuir 65 gramas de peso corporal e está consumindo uma média de 10 gramas de ração por dia. Na segunda semana, essa ave tem que apresentar 125 gramas de peso corporal na segunda semana e essa ave deve consumir aí uma média de 17 gramas de ração por dia, certo? Então, na terceira semana, a linhagem GLC, uma ave da linhagem GLC, na terceira semana, ela tem que ter aí uma média de 195 gramas de peso corporal e está consumindo aí uma média de 23 gramas de ração por dia. Na quarta semana, essa ave tem que possuir aí 275 gramas de peso corporal e está consumindo aí uma média de 27 gramas de ração por dia. Isso na quarta semana, ou seja, com um mês de vida, repetindo, um mês de vida, essa linhagem, essa ave dessa linhagem tem que apresentar aí um peso de 275 gramas de peso corporal e está consumindo aí uma média de 27 gramas de ração por dia. E uma pintainha, uma ave, nessa fase de cria, ela já deve ter consumido 539 gramas de ração. Isso é o consumo acumulado em um mês de vida de uma ave da linhagem GLC. Muitos criadores não têm acesso a esse material, a essa tabela, mas eu estou colocando aqui para vocês em vídeo para que você tenha essa base de desempenho zootécnico, consumo de ração e peso corporal dessa ave em um mês de vida. No primeiro mês de vida, pessoal, que é a fase inicial dessa ave, ela tem que estar recebendo aí na sua ração uma média aí de 20 a 20,5% de proteína na ração e um nível de cálcio aí de 1% de cálcio nessa ração. E 2.900 quilocalorias por quilograma de ração consumida. Essas aves estão com um mês de vida. Esse primeiro lote que eu apresento aqui para vocês. E breve irei apresentar outras gravações para que você acompanhe o desempenho zootécnico desse lote aqui do canal Sertão Caibeira. E eu tenho certeza que vai ser muito importante para todos vocês. E eu gostaria de dizer que esse lote está dentro do peso padrão da linhagem para a idade delas, dessas franguinhas. E eu espero que você também esteja tendo bons resultados na sua produção. Pessoal, a franguinha, ela precisa ter uma quantidade de cálcio e proteína adequada na sua ração para que ela possa ganhar peso e para que ela possa fortalecer o seu sistema imunológico, por exemplo, o seu sistema esquelético, para que essa ave, além de usar o cálcio e a proteína para a sua formação corpórea, acumular reserva energética para as suas fases subsequentes, como, por exemplo, a fase de produção de ovos, que irei falar aqui também no nosso quadro, para que você possa ter conhecimento e ter certeza do que está acontecendo aí no teu criatório, em teus futuros lotes de aves para a produção de ovos. E além da reserva energética, tem a reserva proteica, a reserva de cálcio nos ossos, por exemplo, para essa ave usar nas fases subsequentes. Irei detalhar aqui nos vídeos do canal Sertão Caipira. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, que eu tenho certeza que será respondida aqui nos comentários do vídeo abaixo. Eu sou o Genilson Bezerra, zootecnista, e é sempre um grande prazer ter você aqui no canal Sertão Caipira, acompanhando todos os vídeos, e os vídeos estão sendo publicados uma vez por semana, e eu tenho certeza que pode ser útil para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho